A CIDADE NO BRASIL 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 A resposta é o seguinte, a minha relação com os titãs Sempre foi muito legal e a gente praticamente vive quase o tempo todo junto Então a nossa relação não dá nem pra falar nada A gente é casado há 15 anos Então essa situação a gente ficou mais unido ainda Eu me senti muito querido pelos meus companheiros E eles me deram muita força pra estar no palco Restabelecido, novo São meus amigos, é o que eu posso falar Ok, ok Vem cá, a gente vai tocar uma música que tá nesse nosso novo CD Volume 2 Eu gostaria de fazer uma dedicatória Nós que estamos há 15 anos na gravadora Warner E tivemos a honra de tocar com grupos que fizeram parte como O Ira, o Trajo a Rigor Tem um grupo que nos acompanha lá há 15 anos Que tá lançando um CD maravilhoso agora Que chama-se Auto Love Ao que de abelha eu dedico a essa música Sua Impossível Chance E só sorriu depois e chorou na véspera Com a mão na testa, os olhos enxugou Sabe que sorriu é bom E quem não detesta Correr espera de quem sempre amou Ah, sempre há pequenas chances De um impossível rolar Soterrar o mundo como um avalanche Só pra que possa sobrar Ah, pra quem sabe Apenas vou E você Apenas eu Eu e você Apenas eu Apenas eu Apenas eu Apenas eu Eu e você Apenas eu Apenas eu Apenas eu Apenas eu E só sorriu depois e chorou na véspera Com a mão na véspera Com a mão na testa, os olhos enxugou Apenas eu 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 O que é tão claro Acho que até antes da gente lançar o Cabeça A gente não tinha um público nosso A gente tocava pra muito pouca gente Aí quando a gente fez o primeiro show aqui em São Paulo No Projeto SP Que a gente chegou e o lugar tava lotado A gente estranhou aquilo Falou, será que é o show da gente? E as pessoas tinham incorporado essa coisa De comprar a banda Pelo repertório Acho que foi lá Bom, vamos ouvir Vamos ouvir mais uma Vai tremer isso aqui agora Unidade 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 Unidade